Olá, esse post abrange mais uma colaboração entre o Nupese e o Science Rocks UF. É comum nos depararmos com campanhas onde uma cor é vinculada a um mês para a conscientização no combate a doenças e problemas na sociedade. Mas vocês conhecem o significado de cada campanha? Bom, para começarmos o ano, temos o janeiro branco para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental e a prevenção do adoecimento, bem como o janeiro roxo para o combate e prevenção da ranceníase. O Brasil é o país latino-americano com o número recorde de casos de depressão e também ocupa a segunda posição mundial em número de casos anuais de ranceníase. Por isso, essas campanhas são muito importantes. As cores das campanhas do mês de fevereiro são roxo e laranja. Roxo para a campanha abrangendo lupus, fibromialgia e mal de Alzheimer, que são três doenças de características distintas, mas incuráveis, de modo que as ações ressaltam a importância do diagnóstico precoce e o tratamento correto. Já o laranja tem a ver com a leucemia, doença maligna que possui 12 tipos, sendo a nona mais comum em homens e a décima primeira entre as mulheres. As cores das campanhas do mês de março são vermelho e azul marinho, para câncer renal e coloretal, respectivamente. O câncer de rim ocupa a terceira posição entre as doenças mais frequentes do aparelho geniturinário. Cabe salientar que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o câncer coloretal tem apresentado um número crescente de casos no país. Em 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A campanha de conscientização abril-azul visa dar visibilidade ao transtorno e promover o auxílio aos portadores. No Brasil, há mais de 2 milhões de autistas. Já o Brasil Verde engloba campanhas realizadas para conscientizar os trabalhadores sobre a importância da prevenção de acidentes no exercício das suas funções. As cores das campanhas do mês de maio são amarelo, para segurança no trânsito, cinza, câncer no cérebro, laranja, abuso de crianças e adolescentes, e roxo, doenças inflamatórias intestinais. No Brasil, a cada uma hora, são registradas 5 mortes por acidente de trânsito. O câncer cerebral está entre os 10 tipos que mais causam óbito, e segundo dados do Inca, é responsável por 4% das mortes por câncer no Brasil. A cor laranja para conscientização sobre o abuso de crianças e adolescentes foi escolhida pois faz referência à coloração da gérbera, uma flor comum no Brasil e que representa fragilidade e vulnerabilidade. A campanha Maio Roxo visa conscientizar as pessoas para a importância do diagnóstico precoce das doenças intestinais. Os diagnósticos precoces são muito importantes para um tratamento eficaz. As cores das campanhas do mês de junho são vermelho e verde. Vermelho para incentivar a doação de sangue, uma vez que no dia 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue. Dados do Ministério da Saúde estimam que em 3 milhões de pessoas realizam transfusões de sangue anualmente e o número de doadores representa menos de 2% da população. Já no dia 5 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, a campanha Junho Verde abrange ações que são voltadas para a conscientização e prevenção do meio ambiente. As cores das campanhas do mês de julho são amarelo para hepatites virais e verde para câncer de cabeça e pescoço. Segundo o Ministério da Saúde, entre 1999 e 2018, mais de 600 mil casos foram registrados para as hepatites A, B e C. Em adição, no dia 27 de julho, é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. O câncer em órgão dessas regiões acometem principalmente os homens e é um dos tipos que mais causam óbitos no Brasil. A cor dourada para agosto foi escolhida porque o leite materno é definido pela Organização Mundial de Saúde como padrão ouro e no dia 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. A OMS recomenda o aleitamento materno de forma exclusiva até os seus meses e o Brasil é reconhecido mundialmente pelas doações aos bancos de leite. Já a cor verde claro abrange a campanha agostina para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce do linfoma, que é uma doença que apresenta mais de 40 tipos. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 4 mil pessoas morrem por ano devido a essa doença e o número de indivíduos acometidos pela enfermidade dobrou nos últimos 20 anos. Já o Setembro Amarelo é uma campanha iniciada no Brasil em 2015, cujo mês foi escolhido porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e essa é a segunda causa que mais mata jovens no país. A campanha Setembro Verde tem relação com o Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro. As ações dessa campanha visam esclarecer dúvidas e incentivar as pessoas a se tornarem doadoras. Pela Lei nº 10.211, de 2001, a retirada dos órgãos e tecidos de um potencial doador só pode ser realizada com a autorização dos membros da família. Já o Outubro Rosa é um movimento criado nos Estados Unidos no início dos anos 90, onde o laço rosa, símbolo da campanha, representa a luta contra o câncer de mama. Esse tipo de câncer é uma das doenças que mais se manifestam em mulheres no Brasil e no mundo. No país, a primeira iniciativa para a promoção da campanha ocorreu em 2002. As cores das campanhas do mês de novembro são azul, para câncer de próstata e diabetes, e roxo, para prematuridade. Novembro Azul tem origem em um movimento criado em 2003 na Austrália, chamado de Movember, por causa do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado em 17 de novembro. Esse tipo de câncer é a segunda causa que mais gera morte entre homens. A campanha de conscientização foi realizada pela primeira vez em 2011 no Brasil, iniciada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Como o dia 14 de novembro abriga o Dia Mundial do Diabetes, esse mês também é utilizado para ações de esclarecimento sobre o tema. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, no Brasil houve um aumento de 60% do diagnóstico de pessoas com diabetes. O mês de novembro ainda constitui o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. A cor escolhida é o roxo, porque ela representa a sensibilidade dos bebês prematuros. Os bebês prematuros são os que nascem antes das 37 semanas de gestação. De acordo com os dados da Organização Não-Governamental Prematuridade, a prematuridade é a maior causa de morte de crianças com menos de 5 anos. O Dia Internacional da Luta contra a AIDS é celebrado em 1º de dezembro, e a campanha Dezembro Vermelho promove ações de conscientização e esclarecimento sobre a doença. Embora o número de casos mundialmente apresente diminuição, no Brasil houve um aumento de 21% dos casos de infecções no período entre 2010 e 2018. Mas o mês de dezembro também é associado à cor laranja na campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para a prevenção contra o câncer de pele desde 2014. Esse tipo de câncer é o que mais afeta pessoas no Brasil e no mundo, sendo registrado só no país 180 mil novos casos por ano. A principal causa do tumor é o excesso de exposição ao sol, especialmente em pessoas acima dos 40 anos. Ao longo do ano, buscaremos trazer novidades a cada mês sobre as campanhas e os achados científicos sobre as diferentes condições. Fiquem ligados! Se gostaram, salvem, comentem, curtam e compartilhem. Até a próxima! Tchau! Tchau!